Nós aprendemos que nas grandes navegações, Espanha e Portugal estavam tretando pra saber quem tinha aí a maior piroca marítima. E nisso começou uma corrida pelas Américas. Cristóvão Colombo, um genovês que curtia uma exploração, chega por aqui em 1492, mais ali perto do México, mostrando pra galera que tinha umas terras pra esse lado, ainda achando que tava indo pra Índia. No fim, a gente vai ver se foi isso mesmo. Américo Vespuço, também um italiano de Florença, vem junto em 1497 e fala assim, não galera, não, cês tão doido, aqui não é Índia não, aqui é um lugar novo. Aí começa aquela corrida, aquele desespero, Espanha e Portugal tão ali se escapeando, sai treto, sai tiro. E no fim, em 22 de abril de 1500, Pedro Alvarez Cabral desembarca no Brasil, em Porto Seguro, e não foi pra encher a bunda de cachaça e ouvir a gente. Bom, foi isso mesmo, né Bruno? Não, calma, calma, óbvio foi isso, isso aconteceu, mas nesse vídeo eu quero discutir algumas coisas com vocês, algumas informações, uns detalhezinhos que são meio esquecidos, que põem uma dúvida, se realmente Cabral foi o primeiro a chegar aqui, e se a galera realmente não sabia que aqui era um continente novo. A gente vai explorar junto essa história. Antes, já sabe, machadada naval no like, se inscreve, assinem, compartilha com a galera, bora fazer o Caverna chegar em 100 mil inscritos. Nossa história então começa há 500 anos atrás, em 1500... Não, não, essa história é bem mais antiga. Vamos voltar a mais de 2 mil anos no passado, indo pra Grécia do século 3 antes de Cristo, quando um carinha malandro chamado Eratóstenes de Sirene enfiou duas estacas de madeira na Terra, e assim foi um dos primeiros a perceber que o nosso planeta Terra era redondo. E ainda não satisfeito, ele calculou a circunferência da Terra, errando por muito pouco com a medida real que a gente sabe hoje em dia. Vídeo sobre isso aqui. Então, a galera já sabia há muito tempo atrás que a Terra era redonda, e se você navegasse tempo o suficiente, poderia dar a volta nela, ninguém achava que ia cair no abismo, que tinha um elefante segurando uma tartaruga, segurando a Terra plana. Ah, vê lá o vídeo depois, pelo amor de Deus. Ah, só de pensar nisso, só de falar isso já dá até um ataque cardíaco aqui, tá? Terra plana, pá! Só que há 2 mil anos atrás, a galera não tinha tecnologia o suficiente, e nem saco pra dar a volta ao mundo. Não dava, não dava, não rolava. O mundo girava, basicamente, ali só na Europa, Ásia, Oriente Médio e o Norte da África ali. Então, todo o comércio, todas as cidades, tudo tava ali. Não tinha por que você se esforçar pra tentar dar a volta ao mundo. Uns até queriam, mas não conseguiam, não tinha tecnologia, não tinha vontade. Deixa isso aí quieto. E mesmo porque, em 200 a.C., a Rota da Seda já tava funcionando, levando mercadorias e riquezas da Ponta Leste e da Ásia até a Europa dos Romanos, passando pelo Oriente Médio e a África. Então, tava tudo indo muito bem, tava tudo indo muito bom. Aliás, vídeo da Rota da Seda aqui pra você ver depois. As cidades-estados italianas prosperaram horrores com esse comércio no final da Idade Média, no meio da Idade Média, com as cruzadas medievais e todo o comércio, a Rota da Seda. Mano, os italianos se mostraram ótimos comerciantes e os caras estavam estourando na riqueza, tava jogando dinheiro pra cima, assim, ó. Mas antes de continuar o vídeo, bora falar da Estratégia Concurso. Você quer um emprego estável, nunca ser demitido, ganhar até 27 mil reais de salário inicial, ganhar dinheiro igual os italianos estavam ganhando? Já pensou em concursos públicos? A Estratégia Concurso é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Os caras são feras, as aulas são online e você pode ver quando quiser e o conteúdo é super fácil de entender. Só que além de concursos, eles têm curso pra carreira jurídica, carreira militar, vestibular, tudo. Você vai passar onde quiser, então corre lá, primeiro link aqui na descrição, que começa 2024 pro pé direito. Voltando pro vídeo, antes disso tudo, ali pelo ano 1000, os vikings já eram grandes exploradores, os caras saíram da Escandinávia e chegaram até o Egito, até além, alguns dizem. Nessas, eles decidiram ir para o Oeste, descobrindo a Islândia, a Groenlândia e finalmente chegando até o Canadá. Pronto, então na real, os vikings foram quem descobriram as Américas, muito antes de Colombo, 500 anos antes. Vídeo sobre isso, Leif Erikson aqui. Tá bom, Bruno, beleza, mas por que você tá contando tudo isso? Tá misturando um monte de história? E o Cabral? Calma, é agora que a gente vai amarrar toda essa história que eu trouxe pra vocês. Primeira coisa, se só em 1499 o Américo Vespúcio pensou que aqui poderia não ser a Índia, por que, caracas, a Espanha e Portugal se esforçaram cinco anos antes, eles estavam em treta, eles se esforçaram pra fazer um acordo, pra poder dividir as Américas no meio. Ah, mas, Bruno, eles estavam dividindo o mundo, não só as Américas. Bom, aí já cai por terra a galera achar que a terra era a plana, os caras sabiam que a terra era redonda, que eles dividiram o globo, e também eles já sabiam que as Américas eram um lugar novo. Cara, eles já sabiam, eles estavam dividindo o território novo que eles acharam, pra não dar treta, pra não dar morte. Fala assim, galera, vamos dividir essa merda no meio aqui, metade pra mim, metade pra vocês, se você achar pra lá é seu, se eu achar pra lá é meu, bora. Só que pensa comigo, os vikings, lá no ano 1000, eles acharam o Canadá e eles voltaram pra Europa, a história se espalhou. Tanto que a gente sabe disso, porque isso tá escrito nas sagas vikings, além de ter sítios arqueológicos no Canadá, comprovando essas vilas vikings no ano 1000, tá lá no meu vídeo. Toda essa história foi contada nas sagas vikings, islandesas, escritas ali no século XII até o século XIV. Então toda essa história da chegada dos escandinavos ao Canadá, tá lá, tá lá na Europa, pra qualquer um ler e ver. Esses textos estavam circulando por ali. Você acha mesmo que ninguém sabia que tava lá as terras, ninguém sabia que não tinha nada lá? Sabia, mano. Eu acho que sabia. A gente falou da Rota da Seda, certo? Tava tudo indo muito bem, tudo indo muito bom, a galera sabia que tinha umas terras lá pra lá, pra o pariu do oeste lá? Sabia quanto era? Não sabia. Sabia o quanto longe? Não sabia. Mas sabia que tinha umas paradas lá. Mas tava todo mundo feliz ali na Europa, dane-se. Pra que a gente vai lá? Tá aqui, Rota da Seda, comércio, todo mundo bonitinho. Os italianos felizes pra caralho, todo mundo feliz. Só que até que acontece uma coisa horrível. A Rota da Seda foi fechada. Lá por volta de 1400, com o declínio dos mongóis, dos bizantinos, e a ascensão dos turcos, sim, os turcos, que era o bizantino, acabou o comércio que ligava a Ásia à Europa. Lá no vídeo da Rota da Seda, eu explico tudo certinho. Então, até aí, ninguém tinha muito interesse de dar volta pro outro lado, achar essas terras aí. Só que agora tinha um ótimo interesse. Principalmente os italianos que perderam a tetinha ali, meu, tava mamando na tetinha da Rota da Seda. Perderam. Foi pro saco. Tanto que os primeiros grandes exploradores eram italianos. Lembra que eu falei? Colombo era genovês, Américo Vespulso era um florentino. Então, foi uma corrida de doido pra dar a volta pela África. Já que a gente não pode ir andando pela Rota da Seda, que os turcos tão lá f***ing a gente. Vamos dar a volta pela África e se f*** muito mais. Só que nisso, os portugueses conseguiram sair na frente. Eles dominaram tudo. E os espanhóis precisavam resolver a parada. E começaram a ir para o outro lado. Tanto que o Colombo foi financiado pelos espanhóis para ir para o outro lado, achar o caminho para a Zumba. Mas eles já sabiam que tinha umas paradinhas novas pra lá. Junto dessa primeira expedição do Colombo, que chegou aqui em 1492, tava um cara. E é agora que o vídeo vai ficar bom pra c***lho. Porque eu vou te apresentar um cara chamado Vicente Yannes Pinzon. Pinzon nasceu na Andaluzia de 1462. E desde cedo ele aprendeu a arte de navegar com o seu irmão mais velho. Se destacando como navegador. Desde a adolescência, ele já participava nas tretas ali entre Espanha e Portugal. Provavelmente sendo um corsário a serviço da coroa espanhola. Ou seja, ele era um pirata. Existem registros que aos 15 anos, ele já tava saqueando embarcações do reino de Aragão e da Cataluña durante as guerras de sucessão de Castela. Que pra resumir, Castela virou Espanha. Com esse histórico, ele foi o primeiro a aceitar o convite pra se alistar na expedição de Colombo em 1492. Lembra? Porque ele queria chegar nas Índias pelo oeste. O cara foi tão bem nessa expedição do Colombo, que no final dela, ele se tornou o capitão de uma das suas caravelas, a Ninha. Então, ele começou a fazer a sua vida nos mares. Ele tinha experiência e ele tinha desejo de aventuras. Quando, em 1498, a Espanha, que tava desesperada pra dominar ali a rota pra chegar às Índias, a Espanha fala assim, Galera, a gente não tem dinheiro, tá meio difícil aqui. Quer saber? Qualquer um que quiser fazer a viagem pro oeste pode ir. Dane-se. Vai! A coroa permite que qualquer um, com grande experiência, pudesse fazer a exploração das Américas. Não precisa do aval da coroa espanhola. Nisso, o Pinzón não pensou duas vezes. Ele preparou a galera, a maioria eram seus amigos ou seus parentes. Pegou a sua própria grana que ele tinha acumulado. E, em 19 de novembro de 1499, ele saiu do porto de Palos de la Frontera, lá na Espanha, com quatro pequenas caravelas que ele conseguiu comprar, indo em direção às Américas. Só pra você ter uma comparação, Cabral saiu de Lisboa apenas em 9 de março de 1500, quase quatro meses depois do Pinzón. Antes do Natal, de 1499, a expedição do Pinzón já tava no Cabo Verde, que é um arquipélago de ilhas ali na pontinha da África. Geralmente, a galera ficava lá reabastecendo e esperando pra atravessar. Então, eles ficaram ali um tempo. E, em janeiro, eles partiram para a grande travessia do Atlântico. Como o Pinzón tava na mesma expedição do Colombo, de 1492, ele ia seguir a mesma rota que o Colombo, pra cair mais ou menos ali no México, que ele já tinha feito essa rota no passado. Só que vem o mau tempo. Por uma semana, eles enfrentaram uma terrível tempestade, com ventos fortíssimos, tão ruins, tão ruins, que quase as quatro embarcações naufragaram. Mas, cara, essa desgraça foi maravilhosa no final. O mau tempo ajudou eles a atravessarem o mar mais rápido, em apenas 13 dias. E também alterou a rota da expedição, colocando eles um pouco mais ao sul. Aí, então, eles chegaram em 26 de janeiro de 1500 ao Brasil. Eles desembarcaram em um cabo, dando o nome de Santa Maria de la Consolación. Hoje, esse lugar se chama Cabo de Santo Agostinho, e fica no Recife. Só que aqui é que fica bom e sombrio, porque essa descoberta foi registrada de duas formas. A primeira em um mapa, de 1500, feito pelo cartógrafo Juan de la Cosa. Hoje, esse mapa se chama o mapa do Juan de la Cosa, ou a carta de Juan de la Cosa, e tá exposta no Museu Naval de Madrid, comprovando que os espanhóis realmente chegaram aqui no Brasil antes do Cabral. Esse conjunto de cartas que foi escrita nessa expedição descrevem a fauna do Brasil. Um cronista da época italiano, chamado Pietro Martiri, relata o que foi escrito pelos exploradores espanhóis na expedição do Pinzón. Viram um novo animal, como que monstruoso, que tinha corpo e focinhos de raposa, agarupa os pés de trás de macaco, e os da frente quase como de homem, as orelhas como de morcego. E aí, que animal é esse? Me conta aqui embaixo. Tá, Bruno, mas por que isso, então, não tá oficializado? O que a gente não aprende? Enfim, o que a galera fala? Ah, não, foi o Pinzón que chegou aqui primeiro. Dois probleminhas. Lembra? Essa foi uma expedição privada do Pinzón, financiada apenas pela sua grana. Então, no final, ela foi um fiasco financeiro. Eles não conseguiram lucrar nada, não levaram nada daqui. Levaram os índios e ainda teve uma treta com os índios, mas eles tiveram que voltar com as mãos abanando. O segundo problema, e pior, o Tratado de Tordesilhas. Ele tinha acabado de ser assinado, lembra? Em 1494. Então, aquelas terras eram de Portugal. Onde o Pinzón chegou não era da Espanha, era de Portugal. Se a Espanha falasse que foi um cão espanhol lá, ia dar uma treta gigantesca. Como o Pinzón não foi pra lá, em teoria, amando da coroa espanhola, a galera meio que escondeu o caso, deixou isso como um documento sigiloso. E a vida seguiu. Cabral chegou. E todo mundo hoje aprende que foi ele que descobriu o Brasil. Não tá errado. Foi ele, o português, que descobriu o Brasil. Aliás, tem uma história de um outro português que chegou antes. Isso fica pro próximo vídeo. E você viu aqui que nem mesmo foi o Colombo que descobriu as Américas. Os vikings chegaram 500 anos antes. Então já clica nesse meu vídeo aqui e vai saber tudo sobre o Leaf Erikson. Falou!